Fala galera! O vídeo de hoje está cheio de acontecimentos incríveis! Então já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve já! Ótimo vídeo pra vocês! Fala galera! 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 Fala... 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 Minha mãe está morando por aqui Eu estava vindo para a rua lá. Hã? Para a rua lá. Não, não tem. Tá bom, não tem, senhor. Não tem, senhor. Você é nascido na onde, cara? Hã? Para de an. Para de an. Você é nascido na onde? Não tem, não tem. Só tem umas bagas minhas ali. As bagas é o quê? E esse carro aí, qual que ele é? É meu. Tá em dia ou não? Tá, acho que ele é bombinha. Bombinha? Bom, irmão, se tiver alguma coisa errada no carro, você já adianta o passo. Não? E as bagas que você falou, cadê? Tá aí, na frente lá. Já é o Jackson Monteiro da hora. Está habilitado? Não. Para de perguntar que é tudo ou não. Ficou. Menino bom. vai meu irmão fica quietinho aí vai dentro da bolsa ainda né que bonito né dentro da bolsa ele colocou eu não sabia não e eu perguntei ainda pra ela foi pra ele né pedi um apoio de uma e vai aprender o carro até que eu vou abrir aqui no seu uso quando você pagou comprou na onde lá no centro então assim lá no centro da escancarado passando de peça assim e vai ter mais já tem os pinos olha lá E aí família gostou do vídeo não esquece de se inscrever e deixar aquele likezão para nos fortalecer e se não for inscrito se inscreve já e se você quiser aparecer aqui no canal vai lá no insta agora e manda o link do vídeo e o tempo que aconteceu é isso aí família estamos juntos e até o próximo vídeo eu vou também eu vou eu vou eu vou eu vou Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great